Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer o review da minha coleção de Ever After High Então vamos começar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espero que vocês tenham gostado da minha coleção Clique aqui embaixo em gostei E se inscreva no canal aqui embaixo também Deixe seu comentário E um beijão E tchau, tchau